Diz qual é a coisa? Faz um comentário. Mais uma vez, como prometido, super-homem. Será que este vai assustar-lhe? Vá a perder o móvel! Está preso! Estava a dizer que ia perder o telemóvel, mano. Já tenho experiência. Se virem uma imagem a transformar-se em nada... Deixei cair do telemóvel. Mas não, está preso aos calcões. Então, sim. O fio dos calcões é elástico, dá jeito. Vamos limitar tudo. Viste que ele não se vire para aqui? Bicha! Não anda! Não anda! Não anda, super-homem! Uh, vai cruzar! Esta de China é só para enganar. Um amostra de pista... Estamos altos! É o mais alto do parque! É! 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 O que é o que é o que é o que é? Esta está aprovada! Esta gostei! Gostei! Ai, umas costas! Olha, está alguém a mijar-se ali à frente. É que de vez em quando parece que leva uma cor. Não sei, eles estavam-se a mijar. Tens um penteado novo!